Mas quando eu digo que acabou, acabou. Gente, tô indo aí, amor. Ah, que tudo! Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim. Desde o Insta aqui, então já pode seguir lá. Já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui morrendo de saudade de fazer uma dancinha que vocês amam. E eu amo, porque simplesmente hoje teremos uma trollagem, 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 trollagem. Neste momento, 10 horas e 27 minutos de uma sexta-feira. O que eu estou fazendo sozinha? Vou explicar pra vocês. Eu e o João, a gente sempre dorme junto, né? Vocês sabem. A gente dorme praticamente todos os dias juntos. Ontem eu dormi na casa dele. Antes de ontem ele dormiu aqui. Hoje ele ia dormir aqui. Mas amanhã de manhã ele tem umas gravações e eu saio de casa às 7 horas da manhã. Então a gente decidiu que hoje não iríamos dormir juntos. E é aí que eu estava aqui. Lá, 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 lá. E aí eu comecei a cantar uma música. E eu simplesmente decidi que hoje eu vou terminar com o João usando alguma música. Usando a letra inteira da música, eu vou simplesmente terminar o nosso namoro. Vou ver o que vai acontecer. Porque assim, primeiro a gente tem que achar a música. Então vamos parar de enrolação? Já vamos fazer isso? Porque senão eu não sei nem se eu vou concluir essa trollagem, né? Porque eu tenho que achar uma música que bata com alguma coisa que ele não vai desconfiar de cara. Não é mesmo? Sim! Então bora lá, bora lá, bora lá. Então pra início de conversa, o que a gente precisa? Uma música, não é mesmo? Como que eu vou trollar meu namorado com uma música se eu não tiver a música? É isso. Então aqui, vamos entrar no Google. E eu vou colocar... É... O que eu vou colocar aqui? Quero terminar. Música. Quero terminar Almi e Santiago. Quero terminar Mayara e Maraísa. Ando sem coragem pra te encarar de frente. Já não dá pra disfarçar. E se me perguntar, vou gaguejar. Não quero mentir pra você. Nossos corpos sabem que o amor anda ausente. Isso não dá pra negar. Sabe, eu tô cansada de forçar, mas acho que tem que saber. Eu acho que é essa, né? Eu distante, suas atitudes frias e a mente cada vez mais vazia. E eu imaginando que não deveria. Outra boca, um perfume... É tipo assim, admitindo que... Tá traindo ainda por cima. Jesus, eu não sei se eu quero essa não Porque eu acho que é aquilo que eu falo Trollagem é legal, mas assim Pode bater lá no coraçãozinho da pessoa Que não é muito legal Galera, eu li a letra inteira aqui Não poderá ser essa Porque tem umas coisas feias no meio da música E aí, né Nosso canal aqui é family friendly Então vamos procurar outra Vamos lá, vamos lá Eu tava cantando uma, que é essa aqui Vamos ver Quem avisa amigo é, mas eu era mais que seu amigo No caso tem que trocar isso, né Mais que sua amiga Era sua namorada E você não deu ouvidos É o que precisamos Ai gente, eu tô nervosa, ai meu Deus Então eu vou chamar ele Respira, respira fundo Então vamos lá Vou chamar o João Ó, já não conversamos tem uma hora e meia Oi, oi Ai ai Ui, ui Digitando Digitando Oi meu amor Ai meu Deus Vamos lá Quem avisa amigo é Quem avisa amiga é Quem avisa amiga é Mas eu era mais que sua amiga Eu era mais que sua amiga Era sua namorada e você não deu ouvidos Era sua namorada e você não deu ouvidos Como assim vida? Gente, eu não vou entender nada Você não deu ouvidos Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta Jesus Quem brinca Ele botou Oxe amor O que que foi? Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta Não deu ouvidos de que? Ai eu já vou pegar a conversa dele e vou botar Ele tá me ligando Ai gente, saiu da... Ai meu Deus Ele começou a me ligar e saiu a gravação de tela Não deu ouvidos a que? Olha, ele me ligou Ai agora eu vou pegar esse não deu ouvidos e vou botar Você nunca me enganou Ai que perfeito Tô nervosa O que que aconteceu? Você nunca me enganou Eu fingia que não sabia Mas eu tinha detalhado seus passos e suas mentiras Detalhado seus passos e suas mentiras Ele mandou Tô entendendo nada Vamos continuar Meu Deus Ele tá me ligando de novo gente E aí para a gravação de tela Recusei de novo Vou voltar a gravação de tela Ai que tudo Ai que tudo Gente, não vai parar Não vai tá dando Não vai dar Eu tô recusando Vou ter que bloquear esse menino pra eu continuar Ai meu Deus Ó Gravação de tela de novo Começou a gravação de tela Ele tá digitando O pior é que agora você tem que engolir o choro O pior é que agora você tem que engolir o choro Atende eu amor Porque eu tô perdidinha Ai, ai, ai Uma resposta pra isso Porque eu não te quero mais nem pintado de ouro Uau Uau Uhul Porque eu não te quero mais nem pintado de ouro Mas do que? Porque choro Ah, ah, ah Não me diga que eu não avisei Gente, eu tô pegando a conversa dele e continuando Não me diga que... Ai, errei Não me diga que eu não avisei Avisei, Caroline Não me diga que eu não vídeo Não foi uma, nem duas, nem três Fala sério e você brincou Não foi uma, nem duas, nem três Tô indo aí Uhul Uhul Não foi uma... Falei sério e você brincou O que tá rolando? Me explica o que foi Ai, gente Até caiu no celular Eu tô nervosa Falei sério e você brincou Ai meu Deus Ele falou, tô indo aí Eu tinha que ter uma frase aqui Mas quando eu digo que acabou, acabou Gente, tô indo aí, amor Ah, que tudo Uh, perdi a frase Mas quando eu digo que acabou, acabou Quando eu digo que acabou, acabou Gente, eu tô até suando Eu não acredito que deu muito certo Eu tô pegando frase por frase E tá se encaixando Sucesso safadão Tamo junto, hein Aí não vai dar, né Acabou, acabou e pronto E o pior é que agora você tem que engolir o choro Porque eu não te quero mais nem pintada de ouro Não me diga que eu não avisei Gente, já... Eu usei a música inteira E ele não desconfiou até agora Não acredito Mas é que se eu repetir, acabou o que, amor? Tô indo Gente, e pior é que agora eu não vou continuar, né? Ou eu continuo? É porque eu não posso repetir a frase Senão vai dar muito na cara Só você botar quem avisa amigo é Quem avisa amiga é Hum, só pra finalizar É É isso, porque aí já... É a música inteira Gente, eu usei a música inteira E ele deve estar desesperado Bom, então vamos esperar, né Já que ele tá vindo Ele mora muito perto, tá, gente? Então não é nem um... Em 10 minutos no máximo ele deve estar chegando Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou nem gravar ele chegando Tipo, botar a câmera na cara dele Eu vou botar o tripé aqui do outro lado Pra gravar a porta E pegar a reação dele Ai, que demais Que demais Que demais Bom, enquanto a gente espera ele Não esquece de deixar seu like Comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal E se inscreve neste canal maravilhoso Que estamos crescendo cada dia mais E agora vamos esperar o João Marcos chegar Gente, a portaria acabou de telefonar Dizendo que o João está aí embaixo E aí eu pedi pra subir E agora a gente vai Ver o que vai acontecer Eu deixei vocês aí no tripé E aí até ele ver o tripé Já dá muito pano pra manga Você tem? Você tem minha manga? Quem avisa a minha galha? Quem avisa a minha galha? Quem avisa a minha galha? Não sei Eu já falei tudo o que eu tinha pra falar no WhatsApp Mas você não falou nada com o meu todo Não falei nada com nada? Não Falei muita coisa Não falou não? Falei sim Oxi Ó Falei tudo o que eu tinha pra falar, João Você nunca me enganou Eu fingia que não sabia Mas eu já tinha detalhado seus passos Suas mentiras Quem brinca com fogo se queima Eu só não tenho cara de besta O pior é que você tem que engolir o choro Porque eu não quero mais nem pintado de ouro O que foi? Eu sabia que não tava fazendo sentido Mas tudo faz sentido Porque é o Wesley Não fazia sentido com a minha resposta Eu perguntava uma coisa Você falava Pintado de ouro Eu falava Pintado de ouro Vida, você foi trollado com a música Apaga Hoje Você foi trollado Fez eu vir pra cá No frio Ah, no frio Eu fiz mesmo Porque agora você vai ter que acordar às 7 da manhã Amanhã junto comigo Você ouviu? Show A vida é feita de escolhas, né? A Maria tava me chamando lá de casa É mesmo? Você achou que eu ia terminar com você? Eu não Eu não tava entendendo Mas era pra você entender que eu tava terminando Não era? Sim Porque eu disse o tempo inteiro Que eu tava cansada das suas falsas mentiras E eu já sabia de tudo Você falou Quem avisa a amiga Aí eu já fiquei falando Quem será, né? Que fez alguma coisa Achando que era alguma amiga sua Aí eu fiquei Não tava entendendo Quer falar O que foi, amor? Você não quer nem pintar de ouro Pintar de ouro do quê? De ouro De diamantes De ouro Uma doidinha você Eu vou cair Vida Mas enfim, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Quem ficou até o final Com o meu Amor Você vai me quitar Ah Meu piercing Filho, eu não consigo mais levantar Mas enfim, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Quem ficou até o final Comenta a hashtag Trolado Que eu vou deixar um coraçãozinho Pra todo mundo Ai Ai, meu cabelo Beijo, beijo, beijo Muitos beijos Tchau Tchau